Música Presidenta Dilma Rousseff defende investimentos em inovação para aumentar a competitividade da indústria e redução de juros e da carga tributária para garantir o crescimento do país. E você vai ver também nesta edição do NBR Notícias. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2013 aponta que o país deve apresentar um crescimento econômico de 4,5% neste ano e em 2013 atingir 5,5%. Rio de Janeiro firma pacto com o governo federal para enfrentar o crack. Investimento da União vai ser de 240 milhões de reais até 2014. Brasil investe em pesquisas para produzir etanol de segunda geração a partir de biomassas. Cartagena das Índias na Colômbia se prepara para receber chefes de Estado para a Sexta Cúpula das Américas que acontece neste sábado e domingo. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O salário mínimo no ano que vem deve chegar a R$ 667,00. A previsão de crescimento da economia do país é de 5,5%. Hoje o governo apresentou a lei de diretrizes orçamentárias para 2013. Segundo a ministra do Planejamento, o projeto da LDO de 2013 foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, determina o orçamento anual, além de alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências da União. Os cálculos da LDO apontam que o crescimento do PIB, produto interno bruto, as riquezas produzidas no país, neste ano deve ser de 4,5%. Para 2013, a previsão é de 5,5%. Em 2014, 6% e em 2015 o PIB deve crescer 5,5%. Já o salário mínimo, que hoje é de R$ 622,00, deve subir para R$ 667,75 em 2013, R$ 729,00 em 2014 e R$ 803,00 em 2015. Obedecendo a lei de valorização do salário mínimo, que prevê o PIB do ano anterior mais a inflação do ano. Então, nós estamos aqui prevendo o PIB do ano anterior foi 2,73% e a inflação prevista aqui é de 4,5%, que é a que a gente está usando até o momento nas nossas grades de parâmetros para o ano de 2012. Já a inflação deve fechar 2012 em 4,7% e cair para 4,5% em 2013. De acordo com Miriam Belchior, a inflação sob controle contribui para a solidez da economia brasileira, além da diversificação dos parceiros comerciais, o aumento do salário mínimo, que fortalece o mercado interno e a solidez fiscal. Segundo a ministra do Planejamento, o crescimento da economia do país deve passar de 4,5% neste ano para 5,5% em 2013. As previsões foram feitas pelo governo com base no cenário econômico internacional, mesmo com a lenta retomada da economia mundial. Tanto 4,5% deste ano, quanto 5,5% do ano que vem, são obsessões da nossa presidenta. Então, com todas essas medidas, nós acreditamos sim que é possível fazer essa previsão e essa aposta do país continuar crescendo e crescendo cada vez mais. Todas as informações sobre a LDO 2013 estão no site do Ministério do Planejamento. O Rio de Janeiro vai receber 240 milhões de reais da União para enfrentar o crack. A Prefeitura da cidade e o governo do estado formalizaram hoje a adesão ao programa do governo federal. Antes do Rio de Janeiro, Pernambuco e Alagoas já aderiram ao programa que tem foco na prevenção, tratamento e enfrentamento ao tráfico de drogas. No país é fácil encontrar pessoas consumindo crack. A droga é altamente viciante e nociva ao organismo. Dados do município do Rio de Janeiro revelam que desde março do ano passado, mais de 3.500 usuários entre adultos, crianças e adolescentes foram retirados das ruas em 76 operações. As principais cracolândias do Rio estão nas comunidades do Jacarezinho, no centro do Rio e no Parque União. Para intensificar as ações e tentar mudar essa realidade, o Rio de Janeiro firmou hoje um pacto com o governo federal aderindo ao programa Crack é Possível Vencer. Uma articulação da União, Estado e Município que pretende aumentar a oferta de tratamento e atenção aos usuários e capacitar profissionais de diferentes áreas. Para que nós possamos desenvolver um bom plano de enfrentamento ao crack e outras drogas, é necessário que nós tenhamos profissionais capacitados em todas as aulas. Médicos treinados para cuidar do dependente químico, pessoal da área policial, operadores do direito. Por isso, um dos segmentos desse nosso plano é justamente da capacitação aos agentes que vão atuar. Não dá para tratar o usuário de crack como se trata o usuário de álcool, de maconha, de cocaína, enfim, de outras drogas, porque o comportamento do usuário de crack é único. Para oferecer um atendimento integrado ao usuário de crack, com acolhimento, acompanhamento psicológico e assistência social, vão ser investidos, até 2014, aqui no Rio de Janeiro, 240 milhões de reais. Além de aumentar o número de leitos e de unidades de tratamento, os recursos também vão ajudar a ampliar as ações de prevenção e de combate ao tráfico. O crack hoje não é só a pessoa que está na rua. O crack acomete pessoas que trabalham, que estudam, que convivem com a sua família. Por isso que essa rede que nós estamos criando aqui, ela cria tipos de atendimentos diferentes para situações diferentes. E o Ministério da Saúde vai ampliar a assistência às vítimas de acidente vascular cerebral, que passarão a ter assistência integral pelo SUS. Uma portaria publicada hoje estabelece um novo protocolo de assistência ao paciente com AVC isquêmico e hemorrágico. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Entre as novidades dessa portaria está o uso do medicamento trombolítico alteplase. O nome é esquisito, complicado, mas a finalidade dele é muito importante. É um remédio que ajuda a reduzir os riscos de sequelas e também de mortalidade por AVC. AVC que também é conhecido popularmente como derrame. O trombolítico é aplicado via endovenosa, ou seja, na veia. Percorre a circulação até chegar ao vaso sanguíneo cerebral que está obstruído por um coágulo. Desfaz esse coágulo, desentope a circulação e normaliza o fluxo sanguíneo que chega ao cérebro. No Brasil, só no ano passado, foram realizadas 172.298 intervenções por AVC. E também está garantido por esta portaria o fornecimento de serviços habilitados para assistência às vítimas de AVC. A portaria prevê ainda a criação dos centros de atendimentos de urgências do SUS, classificados em três tipos, dependendo do porte e da capacidade do atendimento. Eles devem ser referência no tratamento aos pacientes com AVC e reduzir o número de mortes em consequência dessa doença. Até 2014, serão investidos R$ 437 milhões para ampliar a assistência às vítimas de AVC. E desse total de recursos, R$ 370 milhões vão financiar leitos hospitalares. Daí a importância dessas medidas do Ministério da Saúde. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou nesta sexta-feira algumas medidas antisseca para aliviar os prejuízos dos produtores da região nordeste. Os estados do Acre e Amazonas também serão beneficiados com a decisão, mas por conta da chuva excessiva na região. O socorro chega por meio da prorrogação até 31 de dezembro deste ano das parcelas de custeio e investimentos vencidas ou a vencer dos produtores rurais das regiões em situação de emergência. Essa medida poderá ser prorrogada por até cinco anos. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, lembrou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a lei que trata da mobilidade urbana entra em vigor nesta sexta-feira. O ministro disse que é preciso oferecer para a população mobilidade com segurança, conforto e rapidez, principalmente nas regiões metropolitanas do país. Na próxima semana, inclusive, a nossa presidente Dilma deverá estar anunciando a seleção do PAC Mobilidade das grandes cidades. Nós já anunciamos e já está em vigor o PAC Copa, daquelas cidades que integram a Copa do Mundo, das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, que tem aí, sem dúvida nenhuma, uma programação de investimentos que são extremamente importantes e que, sem dúvida, contribuirão para minimizar esse problema dos brasileiros que, por exemplo, demoram... Aí, no Rio de Janeiro, eu tive um exemplo de uma pessoa que demora quatro horas para se locomover pela manhã, com mais quatro horas para voltar para a sua casa, quer dizer, são oito horas de locomoção, o que praticamente consome um terço do seu dia no transporte, ou seja, na mobilidade para o seu trabalho, do seu trabalho para a casa. O ministro informou ainda que o governo federal, em parceria com estados e municípios, está investido em infraestrutura urbana mais de 30 bilhões de reais para a melhoria do transporte público coletivo nos grandes centros urbanos, por meio de programas como o PAC Mobilidade Grandes Cidades e o PAC Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Além da Copa de 2014, programa com foco na implantação de infraestrutura para a mobilidade urbana nas cidades-sedes dos Jogos. Quase dois bilhões de reais vão ser investidos no país para incentivar o desenvolvimento tecnológico da indústria e ampliar a oferta de educação profissional. É o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira do Senai, que foi apresentado hoje à presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje uma exposição na Confederação Nacional da Indústria, CNI, que mostra projetos e equipamentos de última geração, que são usados nas salas de aula do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Essa tecnologia é a realidade aumentada. Foi desenvolvida pelo Senai do Rio de Janeiro e já é utilizada em sala de aula. Assim, fica mais fácil para o professor explicar o funcionamento, por exemplo, de uma plataforma de petróleo. Por que você vai levar os alunos na plataforma? Você pode trazer a plataforma até aqui. Então, você dá uma aula completa, com vários detalhes, inclusive, da plataforma básica. Depois disso, ele pode passar, por exemplo, para as peças em específico. Essa aqui, por exemplo, é árvore de Natal. Então, ele pode ter a plataforma inteiramente desmontada toda e realidade aumentada. Também hoje, na CNI, a presidenta Dilma Rousseff conheceu o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira, que vai ampliar a atuação do Senai nas áreas de inovação tecnológica e educação profissional. O investimento é de R$ 1,9 bilhão. A maior parte, R$ 1,5 bilhão, são recursos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Outros R$ 400 milhões são de recursos próprios do Senai. Os empresários contam com o Senai para apoiá-los, seja na formação de uma mão de obra qualificada, seja na prestação de serviços tecnológicos. Esse apoio agora se estende à inovação, com a abertura das unidades dos Institutos Senai de Inovação. A presidenta Dilma disse que é preciso montar um modelo de inovação brasileira. O Senai é o que nós temos de mais qualificado para, junto com os institutos federais, tecnológicos e as universidades, transformar a pesquisa e o modelo de inovação brasileira. País rico é país que é capaz de manter sua indústria crescendo, sua indústria competitiva e, sobretudo, é capaz de inovar e educar esse nosso povo. O Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira vai ampliar a estrutura do Senai. Vão ser instalados 38 institutos de tecnologia, que vão oferecer às empresas serviços como testes laboratoriais para atestar a qualidade dos produtos. Os institutos também vão oferecer educação profissional, de acordo com a necessidade de cada região do país. Além disso, serão compradas 81 unidades móveis para levar cursos do Senai de curta duração para qualificar profissionais em locais em que existe demanda industrial, mas não há escolas fixas do Senai. 50 unidades devem começar a funcionar ainda neste ano. Com a expansão, a partir de 2014, o Senai deve alcançar 4 milhões de matrículas ao ano, quase o dobro do número registrado atualmente. E ainda no evento da Confederação Nacional da Indústria, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que, para manter o crescimento sustentável do país, é preciso reduzir os juros e o spread bancário, que é a diferença entre a taxa de captação do banco e aquilo que é cobrado dos clientes quando fazem empréstimos. Nós temos de desmontar alguns entraves ao nosso crescimento sustentável e continuado. Esses entraves podem ser, assim, resumidos muito simplificadamente. Eu vou falar no positivo, na necessidade de nós colocarmos os nossos juros e spreads incluídos nos padrões internacionais de custo de capital. A presidenta Dilma Rousseff chega hoje à noite em Cartagena das Índias, na Colômbia, para participar da sexta cúpula das Américas. Por telefone, a repórter Daniela Almeida tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff tem a chegada prevista para as 10h30 da noite de hoje, no horário de Cartagena das Índias, meia-noite e 30h no horário oficial do Brasil. Na manhã deste sábado, a presidenta vai participar, junto com os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e dos Estados Unidos, Barack Obama, do painel Comércio e Investimentos, do Foro Empresarial das Américas. O objetivo é criar um espaço de diálogo entre os líderes empresariais das três Américas e analisar oportunidades de comércio e previsões de desenvolvimento. Ao meio-dia de sábado acontece a cerimônia de abertura da sexta cúpula das Américas. Na parte da tarde, os chefes de Estado vão participar da sessão plenária. O último compromisso da presidenta amanhã é um jantar oferecido pelo presidente da Colômbia a todos os chefes de governo. De Cartagena das Índias, na Colômbia, Daniela Almeida para o NBR Notícias. E durante anos, Cartagena das Índias esteve escondida atrás de altas muralhas de pedras. Era a época dos ataques piratas. Hoje, a cidade histórica se abriu e está preparada para receber chefes de Estado de todo o continente. Cartagena das Índias, na Colômbia, cidade declarada como patrimônio da humanidade pela Unesco em 1984, vive uma semana atípica. Conhecida como La Heroica, por resistir a inúmeras invasões, a cidade turística, banhada pelo Mar do Caribe, se prepara para realizar a sexta Cúpula das Américas neste fim de semana. Em todos os cantos, o que se vê é policiamento reforçado e também equipe de apoio aos participantes do encontro. São aguardados para a cúpula autoridades de governo e 34 chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. Hoje, jornalistas de várias partes do mundo se credenciaram para acompanhar as discussões. Este ano, o tema da sexta Cúpula é Conectando as Américas, Sócios para a Prosperidade, que vai tratar de assuntos como desigualdade e pobreza, redução dos riscos de desastres e também crime organizado transnacional. Por isso, os organizadores do evento defendem a integração física regional. Antecedendo a cúpula principal, desde terça-feira, a Cartagena das Índias cedia um evento paralelo, a Cúpula Social das Américas. No centro de convenções da cidade caribenha, participam do encontro jovens, indígenas, organizações sociais e sindicatos. Nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, participou das discussões. O Brasil tem experiências importantes a compartilhar e também reconhece ainda todo o caminho a percorrer. É assim que a gente pode exercer uma liderança e também estabelecer parcerias que contribuam para um progresso mais equitativo, com menos desigualdade aqui na nossa região. Daqui a 60 dias, começa no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. De 13 a 22 de junho, mais de 90 presidentes e primeiros ministros devem participar de discussões sobre a economia verde, desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, inclusão social, produção e consumo de recursos naturais. Até lá, o que se discute no mundo são formas de não prejudicar mais o meio ambiente. A repórter Cleide Lopes mostra um estudo da Embrapa que utiliza o bagaço da cana-de-açúcar como matéria-prima para fazer o biocombustível. Para aumentar a oferta do combustível sem prejudicar o meio ambiente, há três anos a Embrapa desenvolve pesquisa utilizando como matéria-prima bagaço de cana-de-açúcar, forrageiras, capins e resíduos florestais como lascas de eucalipto, encontrados na natureza e que podem ser aproveitados para produzir o etanol de segunda geração. A ideia é diversificar a produção do combustível de forma sustentável. É uma fonte renovável de energia, com isso a gente vai estar produzindo menos CO2, que está ajudando nas mudanças climáticas globais. Petróleo é um recurso não renovável, então um dia vai acabar. E quando a gente fala em usar biomassa para produção de energia, a gente tem que entender também que no futuro a gente vai precisar substituir toda uma indústria petroquímica que hoje produz esses produtos que nós usamos. A pesquisa foi praticamente concluída com a definição de quais as culturas viáveis para a produção do etanol. Depois de sair do campo, a transformação dessas plantas em etanol acontece no laboratório. O resíduo moído de cada planta é colocado numa solução de ácido com água e levado para uma máquina, onde permanece por meia hora sob temperatura e pressão. Depois que esse resíduo sólido se transforma em líquido, ele é misturado a uma outra substância para quebrar a celulose e transformar em açúcar. Após a fermentação, o etanol está pronto. O Brasil já detém tecnologia de transformar biomassa em etanol de segunda geração. Mas para que esse etanol chegue às bombas de combustíveis, os pesquisadores da Embrapa estão trabalhando para reduzir cada etapa da produção e aumentar a eficiência do processo. Não se pode produzir etanol de cana em qualquer lugar do país, em qualquer região do país e nem com qualquer clima, com qualquer solo, tudo isso. Então, é uma maneira de você diversificar a matéria-prima, de você dar em mais regiões, a mais produtores e mais países a chance de produzir o etanol. O resultado dessa pesquisa e de outras ligadas à produção de etanol serão levadas para a conferência Rio Mais 20. E nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri